Olá pessoal, estamos aqui no quinto dia agora para fazer o repórter para vocês. Ontem terminamos de dar o repórter para vocês do município de Marshall, Minnesota. Passamos pela Dakota do Sul e a Dakota do Norte. Hoje pela manhã fomos até o extremo norte da Dakota do Norte, a 160 quilômetros de Winnipeg no Canadá. Ou seja, fomos no extremo norte dos Estados Unidos e temos muitas informações importantes para vocês. Algo que nos chama muito a atenção do que nós vimos aí até agora é a questão justamente da dificuldade de germinação das lavouras. O estande muito desuniforme e também plantas aí em estágios diferentes. Plantas pequenas em estágio V1, V2 e plantas em estágio V5 na mesma lavoura. E chama a atenção também a plantabilidade, ou seja, o estande das plantas, a distribuição, bastante falhas nas lavouras. Verificamos que 70% das lavouras aí da Dakota do Sul e da Dakota do Norte, principalmente na safra, tem falhas sérias aí de estande de distribuição das plantas. Isso com certeza compromete a produtividade dessas lavouras. Outro fator interessante que nos chama a atenção e que foi relatado lá em Minnesota, onde que a gente via no Sul, que estava chovendo melhor, a preocupação deles esse ano porque logo após o plantio teve esse atraso. A gente até mostrou ontem lavouras de milho aí que foram replantadas lá. E o maior problema ainda foi o controle de ervas daninhas, que aqui nos Estados Unidos eles têm problema, tem muito problema de resistência de erva, que devido ao clima seco também ficou muito atrasado esse controle. Ou seja, haverá competição de mato nessas lavouras. E também a questão do fito aí, que a gente vê muitas lavouras que a soja já está começando a florescer e com um fito muito forte aí de herbicidas na lavoura. Sem dúvida nenhuma vai comprometer a produtividade. E falando no milho nesses estados aí, quando a gente chegou na divisa dos três estados, da Cota do Sul, da Cota do Norte e Minnesota, no encontro desses três estados, foi o primeiro lugar que a gente viu milho com as folhas de baixo amareladas, sofrendo mais com a seca, né? Pessoal, ali a rodovia, aqui nós estamos no encontro dos três estados na divisa. Estamos em Minnesota, mas muito próximo da divisa da Cota do Norte e da Cota do Sul. E nos deparamos com a pior lavoura que vimos até agora, por onde passamos aqui nos Estados Unidos. Olha a situação da lavoura. Aqui eu já estou fora da bordadura. Dá para ver que para nascer aqui, o solo estava rachando, as plantas sofreram. Amarelado, entendeu? Amarelado aqui as folhas de baixo do milho. Aqui dá para ver as folhas retorcidas. Muitas variedades de milho aqui nos Estados Unidos tem a folha meio estreita, parece que está retorcida, faltando água. Mas se vocês olharem aqui, olha. A lavoura grande, entendeu? Então a primeira lavoura que a gente se depara no Norte aqui, sofrendo, e nós vamos mais ao Norte e vamos estar informando vocês aí. Pessoal, aqui Norte de Dakota, estamos indo agora para o Oeste. Fizemos todo o cinturão do milho pelo Leste, agora estamos indo para o Oeste. No momento que a gente pega o Oeste e começa a afastar um pouco, a gente já começa a encontrar lavouras assim, com as folhas retorcidas. E deu uma chuva passageira pela manhã aqui, porém vamos cavocar aqui, sair do rastro aqui, cavocar mais aqui, para mostrar a umidade. Tem um pouco de umidade superficial, em cima seca rápido a casquinha, porque aqui o vento é forte, é intenso, qualquer sol, a partir do momento que chega em cinco dedos, começa a estar seco, olha aqui. Seco. Então a reserva de água aqui já não está boa. Diferente do que a gente viu em Minnesota e Iowa, a Dakota do Sul já fica mais seca, e a Dakota do Norte também. Então hoje pela manhã nós fomos no extremo norte aqui, e lá verificamos que choveu bem. Porém, de Fargo, que é a principal cidade do norte aí, que a gente visitou em diante, até próximo da divisa do Canadá, começam a ter outras culturas, como o trigo e a beterraba, diminuindo as culturas de soja e de milho, que lá havia boa umidade adiante de Fargo, porém com um estande péssimo de ambas as culturas, seja de milho, seja de soja. E uma coisa que chama atenção muito é a beterraba, que é uma cultura muito plantada aqui em Dakota do Norte, que é o terceiro maior produtor de beterraba dos Estados Unidos. A beterraba aqui é usada para fazer açúcar, como a nossa cana de açúcar. Querendo ou não, é uma cultura que concorre com o milho também, com o estande também, conforme nós vamos mostrar no vídeo, deve estar passando para vocês verem agora, o estande também muito falhado da plantação de beterraba. Então a gente tem uma noção, uma cultura cara aqui para eles, e também com déficit de plantio aí, de estande, e que eles não vão poder replantar. Então basicamente é isso daí. O extremo sul de Minnesota encharcado, o norte já seco, a Dakota do Sul também seca, o extremo norte da Dakota do Norte úmido, porém com problema de estande, e os três estados aí, com problema Minnesota, Dakota do Norte e Dakota do Sul, na parte leste desses estados aí, com deficiência muito forte aí, déficit aí de distribuição de plantas, ou seja, plantabilidade, estande de plantas mal distribuído. Então vejam aqui nessa lavoura, que a gente está visitando agora, muito falhada, esse é o reflexo de quase todas as lavouras, essa não está tão amarelada, porém com fita, aqui nós vimos uma planta já bem adiantada, com vários trifólios, e aqui uma nova, ou seja, dificuldade na germinação em todos esses estados, controle de ervas daninhas, seja o milho, ali tem também, há pouco nós vimos aqui, eles chamam de Water Hemp, seria o nosso caruru, provavelmente, não sei se esse é o Amarantos palmeri, mas é um tipo de Amarantos, então várias ervas que vão competir, e vão competir por produtividade esse ano, aqui nos Estados Unidos. Se vocês querem saber mais, continuem nos acompanhando aí, nos próximos dias aí, sigam as redes sociais da ProSoja Mato Grosso, e do Aproclima, aonde nós estamos tentando levar, a informação daquilo que a gente vê, a campo, de verdade, sem influência, querendo levar sempre a verdade, para vocês estarem informados. Obrigado, e continuem nos acompanhando. Aproclima 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 Aproclima